E hoje já vamos começar a nossa formação, hoje é uma formação para a gente recolher tudo que a gente aprendeu nessa semana inteira, para a gente aprender tudo que Deus nos mostrou por meio dessas lives que foram maravilhosas e eu trago para você uma palavra que é a palavra dos frutos de ser um filho espiritual do Padre Pio, a gente acolheu esse pedido do alto, o Padre Pio acolheu uma multidão de filhos que são também devotos de Nossa Senhora do Rosário de Pompeia, cada um foi sendo acolhido por ele e agora a gente vai falar dos nossos compromissos como filhos espirituais do Padre Pio, esses compromissos não fui eu que inventei, agora que criei, mas são os compromissos da Associação Internacional dos Filhos do Padre Pio, então vamos ver o que a gente agora vai se comprometer com Deus, o que a gente vai fazer de compromisso para viver em profundidade essa graça de sermos filhos espirituais do Padre Pio? Em primeiro lugar ele diz assim, esse é o primeiro compromisso, depois eu vou colocar os cinco compromissos na descrição do vídeo, depois não precisa ficar tão preocupado para copiar tudo agora, a gente vai ter depois na descrição do vídeo, basta você quando terminar a live acessar mais uma vez o vídeo e você vai ter lá todos esses compromissos. Em primeiro lugar, viver intensamente sob a graça divina, o que que quer dizer viver sobre a graça divina? Quer dizer a gente frequentar os sacramentos, sobretudo o sacramento da confissão e da Santíssima Eucaristia, pelo menos todos os domingos, viver na graça de Deus, então o verdadeiro filho do Padre Pio vai buscar viver na graça de Deus, irmão quer dizer que se algum dia eu cometer um pecado mortal e eu deixo de ser filho espiritual do Padre Pio? Não, com certeza não, mas se acontecer de cair em um pecado mortal, busca logo a confissão, não deixa para a semana que vem, para o mês que vem, para o ano que vem, não. Aconteceu, corre logo, marca com o sacerdote, olha eu queria me confessar, faz esse programa de se confessar, de se confessar pelo menos uma vez por mês, de marcar, ir lá, confessar, buscar essa vivência profunda da graça de Deus, esse é o primeiro compromisso. O segundo compromisso é provar a sua fé através de palavras e ações, levando uma vida verdadeiramente cristã. Ser um filho do Padre Pio não é somente ser filho do Padre Pio nas horas em que eu estou rezando, que eu estou na live, que eu estou na missa, que eu estou no meu momento de oração, não, mas é ser cristão ao longo do dia. Saber, por exemplo, que se eu trabalho numa mercearia, a minha balança tem que medir um quilo, deve ser um quilo e não a pessoa colocou lá, mas na minha balança está marcando um quilo e ali tem 950 gramas, não pode, não é? Então, a minha vida cristã deve viver de acordo com aquilo que eu acredito, eu devo mostrar com as minhas ações que eu sou cristão. Quando a pessoa vê alguém cristão de verdade fazendo as coisas que devem ser feitas, defendendo a verdade, não mentindo hora nenhuma, fazendo tudo que tem que fazer de acordo com a obediência às leis. Então, a gente vê aí um cristão que vive de verdade, não é? Tem o terceiro ponto, olha só. Desejar permanecer sob a proteção do Padre Pio e participar dos frutos de suas orações e sofrimentos. Ah, irmão, isso aí todo mundo quer, não é? Então, esse compromisso é um compromisso muito especial. Eu quero continuar a ser filho do Padre Pio e eu quero sim. Eu não contei, vou contar agora, pode uma Maria Baquita rapidinho, ela deixou que é Maria Baquita, eu vou contar como eu me tornei filho espiritual do Padre Pio. Não se escandalize, mas eu não gostava do Padre Pio, não gostava de jeito nenhum, eu explico porquê. Porque todos os santos que eu comecei a ficar devoto, eu queria aprender deles e imitar alguma coisa. Por exemplo, eu era muito devoto de São Bento, sou muito devoto de São Bento e eu aprendi de São Bento uma vida de ordem, ter ordem nas coisas, ter disciplina. Muito devoto de São Pedro eu sou, porque São Pedro, ele foi humilhado por Deus e é muito humilde. Sou muito devoto de Santa Marta, uma santa trabalhadora que não para, que doa a sua vida para ajudar e levar o bem para os outros, não é? Mas o Padre Pio dizia, mas meu Deus, o que que eu vou imitar o Padre Pio? Eu não tenho nada que imitar e eu não gostava, não queria, falavam do Padre Pio, eu não queria saber, mas um dia veio um sacerdote aqui, eu aproveito e mando um abraço para ele, meu grande amigo, não é? O Padre Frei Josué, ele tem tempo que não vem aqui em casa, mas ele veio, eu acompanhei as vezes que ele veio aqui, foi uma experiência muito especial. E o Frei Josué, como a gente sabe, tem palavras de oração, mandou um abraço também para a comunidade Mel de Deus, também muito devoto de Nossa Senhora do Rosário de Pompeia. E o Frei Josué disse assim, sabia que o Padre Pio quer ser seu pai espiritual? Eu, hum, acho que não, mas ele disse assim, então eu vou conhecer mais. E eu fui ler mais sobre a pessoa do Padre Pio e olha, quando eu fui ler sobre o Padre Pio, eu me encantei que ele, além de ter tudo aquilo que a gente já viu estigmas, bilocação, combates espirituais tremendos e derrotar o inimigo, ler as consciências dos outros, eu descobri que ele era um frade muito virtuoso, que ele rezava muito, que ele sabia brincar com os outros confrades, que ele era a alegria do convento, que ele era muito obediente, obedientíssimo a tudo. E aí eu fui me encantando com o Padre Pio e me tornei de fato um filho espiritual dele, a cada dia eu leio uma carta do Padre Pio que ele enviou para alguém, eu leio uma dessas cartas e bebo da doutrina do Padre Pio e eu sou filho espiritual dele, de vez em quando ele puxa minhas orelhas. Então, esse compromisso está fácil, não é continuar sendo filho espiritual, eu quero, você quer, todo mundo quer, não é continuar participando dessas bênçãos e graças. Quarto compromisso, imitar as virtudes do Padre Pio, particularmente o seu amor por Jesus Cristo, crucificado pelo Santíssimo Sacramento, por Nossa Senhora e por toda a Santa Igreja. Então, a gente vai imitar essa mesma virtude do Padre Pio. Olha só, esse compromisso é um compromisso de imitar. A gente ama um santo, não é somente porque a gente consegue graça. Perdi alguma coisa, eu peço para Santo Antônio, eu tenho uma causa impossível, eu vou lá e peço a Santa Rita. Não, a gente deve também imitar os santos e filho espiritual do Padre Pio deve imitá-lo. Quais virtudes, irmão, que o Padre Pio mostra mais profundamente? Obediência, humildade, espírito de oração intenso. Alegria, união com Jesus Cristo crucificado. Então, tudo isso a gente pode imitar do Padre Pio, não é? Tem ainda um quinto compromisso. Ah, esse aí a gente vai pedir para o Padre Pio mesmo. Ter um sincero espírito de caridade para com todos. Que o meu e o seu coração sejam um coração repleto de caridade. Como do Padre Pio, que o nosso coração transborde de amor pelos outros. Tem um livro muito antigo, Adidaque, é um dos primeiros livros escritos no cristianismo, que ele mostra como era a vida dos primeirinhos cristãos. E uma frase que explica como são os cristãos era dos pagãos que olhavam para nós cristãos e diziam, vejam como eles se amam. A caridade é a marca mais profunda do cristianismo. Nenhum fundador de religião ensinou a caridade como Jesus ensinou com palavras e com atos. Porque, claro, ele é o filho de Deus. Deus é amor e Jesus tinha que transbordar essa caridade. Por isso, nós vamos aprender essa caridade com o Padre Pio, que teve essa caridade, se doar até o último momento da sua vida, para ajudar os enfermos, para ajudar os que estavam em pecado, para levar Deus para os outros. Vamos também fazer a nossa parte. Cinco compromissos feitos, cinco graças que a gente recebeu do Padre Pio. E esses cinco compromissos eu vou colocar então na descrição do vídeo, para a gente depois, quando acabar a live, você anotar tudo com calma, viver esses compromissos unido com a graça de Deus. Pode ser? Então, combinado. Vamos receber agora esse testemunho, um testemunho mais um que a gente recebeu agora do Exército de São Miguel, de graças que estão sendo derramadas por meio dessa nossa novena da Pompeia. Santa tarde, meus queridos irmãos do Instituto Récide e Exército de São Miguel. É com muita alegria que eu quero dar o meu testemunho alcançado por intercessão de Nossa Senhora do Rosário de Pompeia, dessa novena milagrosa. Desde 2018, eu fui diagnosticada com endometriose e eu tinha um cisto de endometrioma com oito centímetros e eu tinha que ser operada. Sendo que eu fiz primeiro tratamento com medicamento, para tentar reduzir e só depois operar. Mas eu pedi tanto a minha doce Virgem Maria na novena da Pompeia, que ela me desse a graça de não precisar operar e que esse cisto diminuísse de tamanho. Então, ia passando o tempo. E numa consulta, em maio de 2020, a médica disse para a gente adiar a cirurgia por causa da pandemia. E hoje, meus irmãos, dia 5 de janeiro de 2022, fui à consulta e a médica ficou surpreendida, porque o cisto tinha diminuído de tamanho, está menor do que 5 centímetros e ela disse que, a princípio, eu não vou precisar fazer cirurgia. Eu ainda tenho que ser vigiada, mas para mim isso já é um milagre, porque nem dores eu senti ao ser examinada. Eu, antes de entrar no consultório, disse, mãezinha da Pompeia, mostra o teu poder e o poder do teu filho. E foi assim que ela, a Virgem Maria de Pompeia, não me decepcionou. Ela coloca uma mãozinha posta, uma florzinha rosa, um girassol, uma rosa, outra mãozinha posta e outra flor vermelha. Meu nome é Cristiane e eu moro em Portugal desde 2004. Peço, por favor, que o irmão Emanuel Maria leia o meu testemunho, para que seja declarado que para Deus nada é impossível. Tenho andado com dores no estômago e iniciei o tratamento para isso e tenho a certeza que a minha vitória já vai chegar. Jesus e Maria estão cuidando de tudo? Amém. Mais um testemunho que nos veio lá de Portugal, da graça de Deus. Eu sei que tem muitos guerreiros e guerreiras que rezam conosco de Portugal, de Angola, de Moçambique, São Tomé e Príncipe, Cabo Verde, dos vários países de língua portuguesa que rezam junto conosco, de Guiné-Bissau. Eu sei que tem também guerreiros de lá e fora, aqueles outros que falam português que estão espalhados pelo mundo. Tem uma grande comunidade do Exército de São Miguel rezando conosco na França, na Suíça, na Itália, nos Estados Unidos, na Austrália. Tem gente que reza conosco um montão na Argentina, no Paraguai, no Chile. Tem gente que reza conosco, sabe onde? Até na Costa Rica. Espalhados pelo mundo, esse Exército de São Miguel vai proclamando a vitória de Deus.